Maracás, cidade das flores, terra das altas topografias baianas. Aqui nosso canto ecoa mais longe e nosso coração bate mais forte. Se de um lado o clima frio é uma característica marcante, do outro o modo alegre e acolhedor dos maracaenses evidencia o intenso calor humano. Neste 19 de abril, nossa cidade está inteirando 165 anos de emancipação política. Uma história de lutas, conquistas, crescimentos e transformações. Nós te parabenizamos, querida Maracás, cidade onde habitamos e que também habita o coração de cada um de nós. Hoje seria um dia de festa, evento nas ruas, atividades culturais e homenagens. Mas diante da pandemia que assola o mundo inteiro, é prudente comemorarmos os 165 anos de nossa cidade no conforto e segurança de nossos lares. E assim, possamos juntos nos abraçar e comemorar tantos outros aniversários que virão. Parabéns Maracás! Que teu futuro seja grande!